Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. No vídeo de hoje, um vídeo muito interessante, nós vamos estar mostrando aí as cenas mais inusitadas de um misterioso profeta que tem andado pelas ruas do Brasil. E olha aí, guspiram no rosto dele, ameaçaram de morte. Você verá ele enfrentando multidões enfurecidas. Olha só, você verá ainda outras cenas desse profeta. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu quando ele foi ameaçado de morte? Cuspido no rosto e multidões queriam matá-lo. Já, 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 você vai ficar sabendo de tudo isso. Você vai ficar sabendo quem é esse profeta, qual a mensagem que ele prega, porque ele tem despertado tanta atenção de tantas pessoas pelo mundo. Mas antes disso, gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativasse o famoso sininho, porque todas as vezes nós estamos postando vídeos interessantes para você, para você ser avisado, tá bom? E eu vou dizer para você curtir aí o nosso vídeo, se gostar, porque a sua curtida é muito importante. Quando você curte um vídeo, o YouTube aí reconhece que é um vídeo relevante e vai mostrar para mais pessoas, ok? Já, 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 já vamos para o vídeo. Fica aí, não saia daí, tá bom? Eu sou o seu amigo, irmão em Cristo, o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo mais um vídeo interessante para você. Vamos lá, então? Filipe Blair é o nome desse famoso profeta que anda pelas ruas vestido com pano de saco, mostrando aí sinal de humilhação. E ele traz uma mensagem de arrependimento para as pessoas, ele traz uma mensagem do evangelho. Qual é essa mensagem que tem despertado a atenção das pessoas? O que ele tem falado? Por que ele tem sido tão odiado? Ele já tem pregado em vários países da África, ele tem pregado na Nova Zelândia, ele tem pregado por El Salvador, ele já tem pregado na Índia, em vários países. E olha só, ele é nova-iorquino. E ele é também de uma missão chamada Tochas de Cristo, ou Torque of Christ. E ele está agora no Brasil. Depois de ter passado por Brasília, ele esteve também em São Paulo, e ele está atualmente no Rio de Janeiro. Você verá, neste vídeo, Deus usando-o em milagres e prodígios, até mesmo fazendo o paralítico andar. Olha só o que aconteceu. Multidões enfurecidas queriam matá-lo. Opinam, low! Eu não tenho um ego. Por que as coisas e a graça podem ser fechadas em sua vida. Eu venho, eu venho, eu venho, e eu venho, eu venho, e eu venho, 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 eu venho. Veja só, também ali um homem o ameaçou de morte, olha só. O .22 não vai me matar, mano. O .22 não vai me matar, mano. Estucado, ok. Você quer que ele, mano. Tu estás olhando para o céu, agora? Algo, não, você não vai matar. tableta. Por que você estávando? Mano, eu estou onigando, estou meh pra pôr pra falar. Você vai pôr pra elas? Sim, você vai me engras pra pôr para sua pôr pra lá? Ok. Algo eu, meu irmão. O que você é que acontece por cima? Não, eu não vou ter que perca a mic. Porque eu tenho a liberdade de falar em Nuzul. Eu quero todos ouvir. Por que ampliar? Então, mais pessoas podem ouvir. Eu não quero ouvir. Então, você é um homem, como você acha que você vai viver? Um dia você vai morrer e depois você vai morrer? Você acha que você vai desistir? O que é a alma e a sua corpo? Você pode falar com uma voz normal? Porque se eu falar com uma voz normal, três pessoas vão ouvir. Não, não, não. Nós vamos trabalhar com a transporte também. Vamos voltar para você, Ainsley. Então, nós vimos do meio. Não, não, não. Porque você está em espaço de meio. Não, não. Nós estamos com um bom tempo. Só dê-me aqui em dois minutos e depois vamos voltar. É isso? O que acontece? Aqui ele está sendo afrontado por um mendigo de rua. E o mendigo chega a cuspir no rosto dele. Quando vem outra pessoa para defendê-lo. E olha só a reação do profeta. Sempre com muita calma. Sempre com ousadia. Sempre sendo ali bem equilibrado. Olha só. Eu amo você. 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 Ele prega contra o pecado. Ele prega a genuína palavra de Deus. As multidões se enfurecem, muitas pessoas o odeiam, mas ele permanece ali firme na sua ousadia de pregar o evangelho. E qual é essa mensagem que ele prega? Mensagem do arrependimento. A mensagem procurando levar as pessoas a voltarem-se para Deus, arrependerem-se dos seus pecados. Ele se assemelha muito ao profeta João Batista. João Batista é um profeta que a Bíblia nos mostra nos evangelhos. Eu quero ler aqui para você um texto sobre João Batista. No capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus, está escrito assim, Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Jordão. E quando viu que muitos fariseus e sanducios vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, a raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Vejam bem, a mensagem, a pregação de João era uma pregação levando as pessoas ao arrependimento. Procurando levar as pessoas ao arrependimento. Mostrando essa necessidade. Mostrando o estado pecaminoso delas, ainda que elas fossem religiosas. João procurava mostrar que elas precisavam se arrepender, porque o reino dos céus estava próximo. Hoje nós estamos num tempo próximo à volta de Cristo. Hoje nós estamos num tempo em que os eventos apocalípticos acontecem de uma forma muito acelerada. Muitas pessoas não estão dando conta disso. Muitas pessoas não estão se apercebendo disso. Muitas pessoas estão levando a sua vida a seu bel prazer. E Deus precisa sempre estar levantando na terra profetas, pessoas que proclamem a genuína mensagem do evangelho, a genuína mensagem da palavra de Deus, para estar alertando essas pessoas com relação ao perigo iminente, com relação aos tempos finais que se aproximam. As pessoas precisam ser alertadas sobre isso. É por isso que Deus levanta na terra seus profetas. É por isso que Deus levanta na terra os seus mensageiros, para chamar a atenção das pessoas, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem que antes venha avisar através, e muitas vezes através dos seus profetas, que são levantados com essa missão. Nós temos a palavra de Deus que nos mostra as coisas que estão acontecendo, as coisas que virão a acontecer. Nós temos a palavra de Deus como esta luz que nos ilumina nesse mundo de trevas pelo qual nós estamos andando. As pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus, aquilo que a palavra nos adverte. Muitas vezes, Deus precisa levantar profetas, homens que tragam uma mensagem, que venham trazer um alerta às pessoas, para que elas não permaneçam adormecidas no seu estado pecaminoso. É preciso que nós paremos para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor te diz. Ouça as mensagens de alerta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Posso fazer uma oração por você? Para que você possa, cada dia mais, estar abrindo o seu coração para Deus. Cada dia mais, estar procurando entender os propósitos de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz? Quais são os alertas que a palavra de Deus tem nos mostrado? Para que nós estejamos preparados. Para tudo ainda que virá. Para os dias finais. Para o nosso encontro com Cristo. Quero orar com você. Pai, eu quero pedir por essa vida, por todas as vidas, ó Pai, que envolvidas com esse corre-corre do dia a dia, com a corrida pela sobrevivência, com a busca, Pai, que cada uma das pessoas empreende no seu viver diário. Muitas vezes, não estamos dando ouvidos à Tua palavra. Não estamos alertas aos Teus sinais, aquilo que Tu tens mostrado. Queremos, ó Pai, estar atentos, os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos também, para todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para todos os sinais que Tu tens mostrado, para que nós estejamos preparados para esse dia. Prepara, Senhor, cada um de nós, para que esse dia, ou esses dias finais, estão aí, Senhor. Não pegue nenhum de nós despercebidos, ó Pai. Nós possamos estar atentos com relação a tudo que Tu queres mostrar, Pai. Abra os olhos de cada uma das pessoas, abra seu coração, para que receba a Tua mensagem, a Tua mensagem que leva as pessoas a chegar-se mais perto de Ti, Pai. E assim, a chegados mais perto do Teu coração, Pai, possamos estar da forma como Tu queres, ó Pai, para a nossa vida. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você aí se inscreveu no nosso canal, quero te agradecer por isso, tá? Se não fez, faça aí agora. Basta clicar em inscrever-se, você vai estar nos ajudando muito a mantermos o nosso canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dê o seu joinha, o seu like, curta. Porque isso também é muito importante. E com certeza não custa nada para você e representa muito para nós, significa muito para nós, tá bom? E olha, aí tem sugestões de vídeos para você ver, bastante úteis, interessantes, tenho certeza que você vai gostar. Temos oração diária todos os dias, oração pela manhã, oração à noite, leituras da Bíblia, curiosidades da Bíblia e fatos do dia a dia para você ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!